A Semana Nacional da Vida é celebrada pela Igreja do Brasil de 1º a 7 de outubro. Ela deve levar a todas as comunidades uma reflexão mais aprofundada sobre as muitas agressões que a vida sofre no nosso mundo de hoje, tão marcado pela discriminação, pela exclusão, pela liquidificação dos valores morais que vão caindo cada vez mais e valores importantes para a vida humana. Para a vivência desta semana, a Comissão Nacional da Pastoral da Família preparou o subsídio Hora da Vida. O tema deste ano tem como título Bendito, Fruto do Vosso Ventre, lembra Maria. Lembra Maria que traz no seu ventre a vida, que é Jesus Cristo. E a temática vai desenvolver nas diversas etapas da vida, quais são os grandes entraves que precisam ser superados. A defesa integral da vida, desde a sua concepção até o seu declínio natural, é a principal motivação da Semana Nacional da Vida. Por este motivo, ela também celebra o dia do Nascituro em 8 de outubro. É uma questão importante dentro da defesa da vida. Aquele que vai nascer o Nascituro tem o seu direito à vida, não só o direito de viver, mas o direito de viver e desenvolver-se com qualidade e poder se tornar um ser humano integral. Andréia Bonatelli para a Rede Vida de Televisão. E aí E aí